Olá, seja bem-vindo à 15ª edição do Fórum Tecnológico do Leite. Realizada na última semana, a 15ª edição do Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia reuniu um público de mais de 3 mil pessoas, que acompanharam as lives transmitidas pelo canal de YouTube do Colégio de Teutônia. Durante a atividade, foram apresentados sete casos de sucesso na atividade leiteira, com vídeos realizados nas propriedades dos agricultores envolvidos, que também responderam perguntas dos participantes. Na ocasião, temas como quais os benefícios da gestão reprodutiva, qual sistema se adapta melhor à realidade do produtor e como gerenciar resultados produtivos e financeiros no campo foram debatidos com o objetivo de apresentar soluções a partir dos desafios apresentados em cada experiência. Para localizar os vídeos no YouTube, basta escrever Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia no sistema de busca da plataforma.